Uma inovação que pode transformar o tratamento de câncer começa a surgir no Brasil. Um pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul desenvolveu uma vacina contra o câncer de próstata que já está em fase avançada de estudos por aqui. Pois é, essa técnica também recebeu o sinal verde da Agência Sanitária dos Estados Unidos, a FDA. Quem explica como ela funciona é o próprio responsável. O médico, PHD em biotecnologia, Fernando Tomé Kreutz. Essa é um tipo de vacina que a gente chama de uma vacina terapêutica. Qual é o objetivo desse tipo de vacina? Na verdade, esse tipo de vacina tem como objetivo não prevenir a doença, mas nesse caso prevenir a recorrência da doença. A gente sabe que câncer, a gente usa várias modalidades para tratar câncer. Uma delas, ou normalmente a primeira delas, é a cirurgia. O que acontece? Quando a gente faz o processo cirúrgico, a gente tenta remover inicialmente todo o tumor, ou o máximo de tumor que a gente consegue remover, mas, infelizmente, o tumor acaba retornando, fazendo o que a gente chama de uma recorrência da doença. O que essa terapia faz é, na verdade, prevenir que haja a recorrência da doença. Então, isso, ele atua de forma, como a gente fala, de forma adjuvante, quer dizer, em conjunto com a cirurgia. E como é que ela faz isso? Então, o que nós fazemos é, durante o processo cirúrgico, o cirurgião vai lá e remove um fragmento do tumor. Esse fragmento do tumor é levado para o laboratório. No laboratório, essas células são expandidas, então elas aumentam de número. E aí a gente faz um processo, que é um processo para que torne essas células agora visíveis ao sistema imunológico. De uma forma mais simples, seria como se a gente pintasse essas células para que o sistema imunológico, então, agora consiga reconhecer que essa é algo que ele deve atacar e faz com que o sistema imunológico gere uma resposta imune. As células do sistema imunológico se proliferam e vão lá e têm a capacidade, então, de encontrar e destruir qualquer célula que ainda esteja no organismo do paciente. Isso é algo, primeiro, inédito globalmente. A gente sabe que o sistema imunológico é tremendamente poderoso. A gente vê isso, por exemplo, em rejeição de órgãos, em algumas doenças autoimunes. Então, o sistema imunológico tem um poder tremendo. A dificuldade é fazer com que esse sistema imunológico e essa força toda seja direcionado para o tumor, para o câncer. E o que é o ineditismo aqui? O ineditismo aqui foi a forma como a gente descobriu um mecanismo para ativar o sistema imunológico. Doutor, isso, claro, demonstra uma esperança para as pessoas que têm esse tipo de doença, mas também tem uma perspectiva econômica. Isso também reduz os custos do tratamento dessa doença, né? Isso é um aspecto muito importante de qualquer nova terapia que a gente vá desenvolver, é avaliar qual é o impacto econômico dessa terapia. Então, no momento, e o que os nossos estudos demonstraram? Os nossos estudos, que ainda são estudos, nós precisamos fazer, e é isso que nós estamos fazendo, né? Ampliando o número de pacientes nesse estudo, nós demonstramos que havia uma diminuição significativa, estatisticamente significativa, redução da recorrência de 36% para 12%, 11,8%. Então, vocês imaginem, se eu reduzir, eu estou reduzindo mais da metade a recorrência da doença. O que significa isso? Significa que se eu não tenho a recorrência, o paciente fica sem a doença, e mais, eu não preciso gastar com outros tratamentos que seriam necessários se a doença voltasse naquele paciente. Quão distante a gente está dessa terapia ser aplicada no cidadão comum, ser incorporada num SUS, por exemplo? Nós estamos numa caminhada nos Estados Unidos, nós iniciamos esses estudos clínicos aqui no Brasil, fizemos os estudos clínicos iniciais aqui no Brasil, depois nós compilamos todas essas informações, apresentamos isso para o FDA, e o FDA disse, bom, vocês podem continuar aqui já num estudo clínico, que a gente chama um estágio avançado, que é um estudo de fase 2 adaptativo, que eles denominam. A expectativa nos Estados Unidos é que, se nós conseguirmos replicar os estudos, replicar os resultados que nós tivemos aqui no Brasil, que haja aí uma oportunidade, em 18 meses do início do trial, de nós solicitarmos ao FDA condições para fazer o que eles chamam de um trial de registro, quer dizer, levar já o produto para registro comercial. Isso o senhor está falando de 18 meses, né? 18 meses. Qual é o seu horizonte, né? Assim, trabalhar para ter esse registro e a partir daí a produção? O que o senhor imagina nos próximos anos? Eu acredito que essa terapia, ela pode realmente revolucionar o tratamento de câncer. Ele pode se transformar num novo padrão de tratamento, né? Você imagina que a gente vai fazer cirurgia, a gente vai fazer análise da patologia, a gente vai fazer análise genética, e a gente vai ter uma vacina personalizada para aquele paciente. Esse nosso tratamento, ele é mais simples, o que torna ele muito mais acessível. Então, hoje, se a gente avaliar o custo hoje de tratamentos em oncologia, o nosso objetivo é fazer esse tratamento seja viável economicamente para todo mundo, e que seja, sim, implantado no SUS e em toda a dinâmica de saúde aqui do Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.